Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a expressão as you can see, que significa como você pode ver. Let's get started. Repita os termos em inglês. Evidently. Obviously. As demonstrated. Therefore. It is easy to see that. As shown. You're getting better! Espero que tenham gostado da sua prática hoje! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time! E aí E aí E aí